Se teu coração é de pedra, e eu tenho um balde bem É disso de novo Eu sou de São Lourenço, ela é de nova descoberta Fez um vídeo pra mim, sem calcinha de perna aberta Toda safadinha e eu na mau intenção Quer ficar comigo na cama, é sem perdão Quer ficar comigo porque tem um pirocão E eu na R também vou ficar Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Olha eu sei que tu tem E você vai me dar E você vai me dar Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Eu sou de São Lourenço, ela é de Nova Descoberta Fez um vídeo pra mim, sem calcinha de perna aberta Toda safadinha e eu na mau intenção Quer ficar comigo na cama é sem perdão Quer ficar comigo porque tem um pirocão Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Ele é novinho e já tem Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Olha eu sei que tu tem E você vai me dar Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem